Permitam-me que comece por saudar e agradecer aqueles que nos acolhem neste espaço, seja este espaço aqui, seja o espaço lá fora, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Taboás, o Sr. Fernando Guedes, muito obrigado pela forma como nos acolheram hoje aqui. Saudar também o Sr. Secretário de Estado do Assinto Superior, o Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes de Ouro, o Sr. Presidente da CDR Norte, perdoem-me se me dispenso de citar todos aqueles que seguramente mereciam também ser referidos e mencionados aqui. Este é um momento especial, porque eu penso que este projeto é o tipo de projeto que não apenas tem um potencial de efeito multiplicador, tem um potencial disruptivo, mas também é emblemático de toda uma abordagem que o país deve ter para vencer os grandes desafios que tem pela frente. Eu acho que o nosso país tem dois grandes desafios, desafios que começou a vencer, mas que tem ainda um caminho importante para procorrer, para os vencer com sucesso, e o primeiro desses desafios é a necessidade de termos uma economia que seja competitiva em termos internacionais. Só conseguindo competitividade da nossa economia a nível internacional é que nós podemos crescer com sustentabilidade, garantindo a melhoria de rendimentos portugueses, das condições de vida dos portugueses, sem gerar desequilíbrios externos e, portanto, de forma sustentável. Mas também temos um grande desafio ao nível da coesão social e da coesão territorial. Somos há muitas décadas um dos países mais iguais da Europa e somos um país também que não tem conseguido vencer com sucesso a crescente assimetria do seu território. Em 30 anos da integração europeia, e isso representa também a extensão do desafio que ainda temos pela frente, em 30 anos de integração europeia, e durante esse período beneficiámos de muitos milhares de milhões de euros, utilizando talvez no espaço mais adequado para isso, uma expressão que ficou famosa pelo ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, beneficiámos de muitas pipas de massa, talvez este seja mesmo o espaço mais apropriado para utilizar essa expressão, Apesar dessas muitas pipas de massa ao longo de 30 anos, o país convergiu com a Europa, e muito durante os 10 primeiros anos, mas a partir daí voltou a quase sempre divergir da Europa, apesar de termos beneficiado de importantes transferências de volumes financeiros através dos fundos europeus por parte da União Europeia. E não apenas não conseguimos convergir com a Europa, ou melhor, voltámos a divergir da Europa, como também não conseguimos reforçar a convergência dentro do nosso território, dentro do nosso país. E os fundos estruturais, chamam-se parte da política de coesão, têm como grande objetivo promover a coesão dos territórios entre Estados-membros, mas também dentro dos próprios Estados-membros. Houve alguma pequena convergência entre regiões, mas foi muito, muito limitada, quase, eu direi mesmo, insignificante, apesar das importantes verbas que beneficiaram as regiões de convergência. E, em particular, mesmo dentro de cada uma das regiões, frequentemente assistimos até a um aumento das assimetrias, afetando, muito especialmente, os denominados territórios de baixa densidade, que já aqui foram mencionados, e nós estamos num desses territórios de baixa densidade, por excelência. Nós sabemos que inverter esse processo não é fácil. Sabemos que inverter o despovoamento não é um processo fácil de conseguir. E eu digo muitas vezes até que, até mais do que ter a ambição de conseguir, e de forma rápida, inverter esse fenómeno, o que temos é de acentuar a necessidade de ter comunidades vivas e de manter as diferentes gerações nestes territórios também. É, sobretudo, um problema de manter dinamismo económico e social nestes territórios. E isso exige ter as diferentes gerações e oferecer a essas diferentes gerações oportunidades de emprego, de fixar massa crítica aqui, ter empresas aqui com dinamismo económico. Precisamos fundamentalmente disso, ao nível destes territórios. Mas sabemos que esse processo não é fácil. Mas é muito importante frisar que, ao contrário do que por vezes se julga, a competitividade e a coesão, em particular desde logo a coesão territorial, não estão em contradição. Às vezes pensa-se que, e eu ouço isso mesmo por uma parte da elite portuguesa, que para conseguirmos coesão territorial isso exige alguma redistribuição de verbas que põem em causa a competitividade do país, porque estamos a desperdiçar os centros de massa crítica que já existem, por exemplo no litoral, as empresas que já estão no litoral. Mas é um erro fazer essa oposição. Porque a competitividade que nós necessitamos não é compagível com um país a duas velocidades e que desperdiça parcelas do seu território. Porque é nesse território, fundamentalmente, que nós temos de assentar a competitividade que nos fará vencer no mundo global. Eu digo muitas vezes, a verdadeira competitividade que nós necessitamos é uma competitividade inteligente. E a competitividade inteligente é aquela que parte do território. Da identificação no território, nos recursos endógenos desse território, do valor, do capital, que nós podemos potenciar para vencermos numa economia crescentemente global. Esse é, se quiserem, o paradoxo da globalização. É que o local é cada vez mais importante. Porque é esse local, é esse território, são estes recursos endógenos, é esta paisagem e os produtos que resultam desta paisagem que nos permitem diferenciar no mundo global. Uma competitividade, e eu também digo isto muitas vezes, uma competitividade assente numa indústria que não tem nenhuma relação com o território. pode até conseguirmos atrair e fixar-se neste território enquanto, por exemplo, tiver mão de obra mais barata. Mas facilmente também se desloca para outro local à procura de mão de obra ainda mais barata. Uma competitividade que parta da valorização daquilo que são os recursos endógenos deste território é a competitividade que não apenas vai resistir a esse fenómeno da deslocalização, mas que nos vai permitir identificar as nossas vantagens competitivas, nos vai permitir identificar os fatores diferenciadores que são aquilo que permite vencer numa economia crescentemente global. E é fundamental para isso, para conseguirmos essa competitividade inteligente, associar conhecimento e território. Eu direi, esse é o nosso grande desafio. Para termos empresas mais eficientes, empresas com maior capacidade de internacionalização, empresas mais inovadoras, o fundamental é ter mais conhecimento e associar esse conhecimento, desde logo, ao tecido empresarial. Nós tivemos em Portugal, nos últimos anos, uma evolução muito positiva ao nível dos números do nosso sistema científico. Mais investigadores, mais publicações, também, cada vez mais, felizmente, mais capacidade de captar, por exemplo, financiamento ao nível da União Europeia competitivo para o nosso sistema científico. Em 2014, pela primeira vez, e esse mérito tem de ser, em boa parte, também atribuído às políticas científicas deste Governo, em 2014, pela primeira vez, conseguimos captar mais financiamento para a ciência da União Europeia do que o montante que Portugal contribui para os programas competitivos de ciência na Europa. E isso é muito significativo e muito importante. E é mais um indicador dessa evolução positiva do nosso sistema científico. Mas essa evolução positiva do nosso sistema científico não se tem traduzido, pelo menos de forma satisfatória, em transferência de conhecimento para o tecido empresarial, para as empresas. Isso é visível ao nível do número de doutorados nas empresas. Portugal tem à volta de 3% e na Europa a média anda pelos 30%. Vejam bem a diferença. É visível também no número de patentes per capita em que o nosso país continua bem abaixo da média europeia. E isso significa que nós temos aí ainda um caminho importante a percorrer. A forma de percorrer esse caminho não passa como às vezes se julga. E aliás, foi até um dos aspectos que nós tivemos de combater com a própria Comissão Europeia por subitamente abdicar da aposta na investigação fundamental e dizer que ter mais conhecimento nas empresas é ter só investigação aplicada. Isso é um erro. Nós sabemos, em primeiro lugar, que fundamentalmente a melhor investigação aplicada resulta, muitas vezes, de investigação fundamental. E sabemos outra coisa. Empiricamente, os países com melhores resultados ao nível da transferência de conhecimento para as empresas e com maior capacidade de inovação são os países com melhores resultados também na investigação fundamental. E, portanto, a solução é outra. É, ao mesmo tempo, se quiserem, simples, mas muito difícil. Passa, desde logo, pela aposta na excelência e na meritocracia. Quanto mais meritocrático for o nosso sistema científico, quanto maior e mais forte for a aposta na excelência, quanto mais disseminada for a forma de pensar o sistema científico e a universidade, que quer o Sr. Reitor da UTAD aqui exprimiu, quer também o Sr. Presidente da CCDR Norte, quanto mais nós introduzirmos essa cultura nas nossas instituições de ciência, melhor a nossa capacidade será de transferir conhecimento. Mas também, quanto mais essa procura da excelência existir nas empresas. A transferência de conhecimento depende, em primeiro lugar, de uma mudança de cultura no nosso sistema científico e nas empresas. Não é só no sistema científico, muitas vezes julga-se que é, mas não é. são as próprias empresas que têm de ir à procura no sistema científico do potencial que aí existe. Que têm de provocar o sistema científico no sentido de produzir conhecimento que seja relevante para as empresas. É essa transformação que nós temos cada vez mais de conseguir. E isso é fundamental, é simples, mas ao mesmo tempo extraordinariamente difícil, porque é extraordinariamente exigente. Mas se não o fizermos, não vamos ter sucesso. Não é seguramente mantendo as mesmas culturas de decisão, as mesmas culturas de funcionamento, que nós vamos conseguir ter sucesso. Como dizia um cientista, talvez o mais famoso de todos, seguramente em termos populares, Einstein, tinha uma definição de insanidade que era continuar a fazer sempre o mesmo, esperando obter um resultado diferente. Nós não podemos continuar a fazer sempre o mesmo, esperando obter um resultado diferente. Nós temos de apostar fortemente na ciência, na transferência de conhecimento, mas isso implica em primeiro lugar disponibilidade para mudar, disponibilidade para mudar os processos, disponibilidade para reforçar a capacitação nas universidades, nas empresas. E nós, com o Portugal 2020, e é essa a responsabilidade do Estado, é aquela de criar e oferecer incentivos para promover essa mudança e para reforçar essa aposta na transferência de conhecimento. Fizemos isso a vários níveis, não vou aqui detalhar vários dos instrumentos que criámos no Portugal 2020, visando reforçar essa transferência de conhecimento. Mas queria, sobretudo, frisar que esta plataforma que hoje aqui se apresenta, este centro da excelência que hoje aqui se apresenta, é um exemplo e uma grande aposta nesse instrumento em termos de excelência do sistema científico e de transferência do conhecimento. É também uma aposta particular nos territórios de baixa densidade, porque acreditamos que uma das formas de inverter essa desvalorização social e económica que temos assistido nos territórios de baixa densidade é trazer e fixar massa crítica da excelência para estes territórios. Mas isso só era possível e só foi possível neste caso porque tivemos da parte dos atores com quem interagimos disponibilidade e abertura para partilhar connosco dessa visão estratégica. Para partilhar connosco com o Governo Desenvolvimento Regional Educação e Ciência essa mesma estratégia. Lembro-me bem e aqui falo quer da CCDR Norte quer da UTAD. Lembro-me da primeira reunião que tive com o Sr. Reitor e com outros reitores das Universidades dos Territórios de Baixa Densidade do interior e do desafio que fiz e da resposta imediata que tive no sentido de dizer que o Governo estaria disposto a fazer uma aposta significativa em termos de criação de centros de excelência nessas Universidades tendo como contrapartida por um lado a aposta dessas Universidades numa especialização numa especialização que estivesse em relação com o território onde estão inseridas e em processos em métodos em organização correspondente aos melhores processos científicos de excelência a nível internacional. E essa aposta tem sido correspondida pela UTAD e é por isso também que estamos aqui hoje e eu queria elogiar o Sr. Reitor nessa medida já o disse sabendo bem que não é fácil e uma das coisas mais difíceis para um Reitor porque as Universidades ainda têm por vezes interesses corporativos e de status quo talvez ainda mais difíceis de mudar do que aqueles que às vezes um Governo enfrenta e fazer escolhas numa Universidade também não é fácil e dizer a professores de alguns departamentos nós vamos ter um centro de excelência com um financiamento que nunca tivemos mas não vai ser na vossa área vai ser nesta área porque é a área que está em relação com o território e é nesta área que nós temos de apostar isso seguramente não é fácil e eu louvo aqui ao Sr. Reitor a coragem que isso demonstra. Eu já tive a oportunidade quando assinámos o memorando de contar uma história a esse respeito que eu aliás contei várias vezes a algumas pessoas quando cheguei ao Governo a propósito também aliás Sr. Presidente da Câmara da minha incursão na política e eu contava uma história para demonstrar como às vezes as coisas nas universidades ainda são piores que era uma história do Woodward Wilson que foi reitor da Universidade de Princeton antes de ser Presidente dos Estados da América e antes de ser Presidente dos Estados da América foi Governador de Nova Jersey e deixou a reitoria a presidência da Universidade de Princeton para se candidatar a Governador de Nova Jersey e perguntaram-lhe porque é que ele o fazia e a resposta dele foi estou farto de política e portanto para quem conhece as universidades sabe bem a extensão do desafio que o Sr. Reitor teve a coragem que foi necessária em conjunto e com o apoio da CCDR para fazer esta aposta que teve da parte do Governo a contrapartida merecida a contrapartida devida sendo feita uma aposta ao nível de excelência sendo feita uma aposta ao nível do mérito sendo feita uma aposta na especialização em criar conhecimento em relação com o território a obrigação do Governo era corresponder e é isso que eu penso que nós fizemos mas o mais difícil começa agora o mais difícil é concretizar a ambição que esta plataforma e este centro da excelência representam um pouco na linha do que disse o Sr. Presidente da CCDR Norte eu penso que o objetivo aqui deve ser não apenas de produzir no Douro alguns dos melhores vinhos do mundo mas também de ter aqui algumas das melhores pessoas que pensam o vinho e a vinha do mundo deve ser esse o objetivo final e sei que é esse o objetivo que todos aqueles que participam neste projeto têm isso exige a procura da excelência isso exige a adoção de métodos e processos científicos da excelência validados internacionalmente e aí e a esse nível seguramente que essa comissão internacional com esses três nomes extraordinários dos mais importantes neste domínio ao nível científico internacional vai ter uma contribuição muito relevante potenciando ainda mais esta aposta estratégica que a UTAD está a fazer mas também será igualmente relevante o envolvimento de toda a comunidade deste território dos municípios mas permitam em particular das empresas dos agentes económicos deste setor penso que isso é extraordinário extraordinariamente importante será fundamental para o sucesso desta plataforma para o sucesso deste centro da excelência como disse essa capacidade de transferir conhecimento essa capacidade de gerar aqui um centro de massa crítica a pensar o vinho e a vinha não se faz apenas nem como temos visto tendo aqui alguns dos melhores produtores de vinho do mundo produzindo alguns dos melhores vinhos do mundo mas nem também por outro lado tendo uma universidade com um centro da excelência com alguns dos melhores pensadores nesta área faz criando instrumentos de comunicação de partilha desse conhecimento de partilha das necessidades que existem no território mas para além deste território porque este centro seguramente vai pensar o vinho e a vinha para além deste território para todo o país e a nível internacional é criando essas sinergias criando esses mecanismos de articulação e cooperação que nós vamos realmente concretizar a enorme ambição que esta plataforma representa e eu estou seguro que assim vai ser e que a aposta que fizemos aqui é uma aposta que valeu e vai valer a pena muito obrigado e vai valer a pena